Alô? Galera, agora são 3 horas da manhã, eu tô aqui na garagem e o seguinte... Eu ganhei o álbum de figurinhas da Copa do Mundo dos meus pais e eu tô aqui na garagem agora porque é o seguinte... Quem acompanha o canal, quem acompanha os vídeos sabe que tem o chamador desconhecido que é um personagem que eu ainda não sei quem é, não consegui desvendar esse mistério e ele aparece aqui na garagem todos os dias, às 3 horas da manhã e ele ficou com a Law Queen Bee, da série Glitter e o que que acontece? Eu estou aqui, gente, eu vou colocar o álbum aqui eu estou aqui com 3 pacotinhos e eu não sei se isso aqui vai... vai atrair ele, porque olha só o que eu consegui a figurinha do brasão do Brasil olha só, e ela é metalizada e eu tenho mais 3 pacotinhos aqui pra abrir, eu não sei se vai ser raro eu não sei o que vai acontecer essa vez o Kinder ficou lá no apartamento porque eu achei meio perigoso trazer ele aqui e o seguinte, gente, eu tô aqui na garagem, tô passando no meio dos carros agora e eu tenho que ver onde o chamador desconhecido pode estar aqui eu não posso perder a figurinha do Brasil de jeito nenhum porque é uma das figurinhas mais raras que tem eu não sei se ele vem por aqui, por ali ou se ele vem por esse lado aqui, olha só por ali se você não está entendendo nada dessa história, eu vou deixar a playlist aqui em cima nos cards agora contando tudo, como que é, como que funcionou o alarme do carro apitou, gente passou uma moto ali passando muito barulho eu não sei se eu vou receber mensagem, meu celular está aqui no meu bolso e agora eu tenho que ver o que vai acontecer eu vou sentar aqui ah, vamos ver primeiro se tem alguém na garagem 2 porque o chamador desconhecido sempre aparece lá olha só, gente, eu vou virar a câmera agora pra mostrar pra vocês a minha visão do que eu estou vendo agora, vocês vão ver a primeira mão junto comigo não tem nada, não tem nada não tem nada, não tem nada não tem nada ali também não eu adoro quando liga a luz porque dá pra enxergar tudo não, não tem nada aqui eu vou fazer o seguinte que susto eu vou fazer o seguinte eu vou abrir os pacotinhos eu não vou colar o do Brasil porque eu acho muito arriscado colar ainda mais esse negócio 3 horas da manhã porque vai que some o algo também, né então a figurinha é uma coisa mais fácil porque é pequenininha então é mais fácil de proteger eu vou sentar aqui no meio da garagem, bem aqui no chão pra conseguir abrir os pacotinhos eu vou ficar eu vou ficar desse lado aqui vai ser mais fácil vou mostrar pra vocês os pacotinhos que eu trouxe olha só tem esse daqui esse é o primeiro o segundo e o terceiro os três estão aqui e aqui tá a figurinha do Brasil, gente agora é o segundo eu não sei se vai atrair o chamador desconhecido isso porque eu acho que isso daqui é um item raro né então vamos ver porque o chamador desconhecido sempre tá atrás de lol raro e tudo que envolva coisas de raridade então, né gente, o alarme não para vocês estão vindo? o chamador desconhecido não ia atingir o alarme eu tô preocupado vamos fazer o seguinte eu vou rápido então eu vou abrir o primeiro pacotinho olha só, gente as figurinhas que vieram veio outra rara ele é um raro é da Itália, gente olha isso uma mensagem no meu celular estou na garagem Itchacoisa tá de brincadeira não é o chamador desconhecido? porque que ele trocou o nome pra Itchacoisa? ou se for o chamador desconhecido mesmo eu vou continuar abrindo, gente a gente conseguiu mais uma figurinha vamos abrir o próximo pacotinho agora pra ver o que que a gente descobre olha só, gente as figurinhas que vieram vieram essa 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 e essa vamos agora para o último pacotinho eu ouvi uma risada e veio de lá e o barulho do carro não para vamos rápido vamos rápido vamos rápido vamos abrir agora, gente olha só, gente quais vieram vou mostrar pra vocês esse 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 e esse o barulho do carro parou será que o chamador desconhecido tá o chamador desconhecido tá você vai flutuar também cadê você? gente, eu tô eu tô ficando assustado mais um barulho eu acho que vou pra minha casa correndo antes seja tarde demais o álbum tá aqui, depois eu colo as figurinhas mas ninguém vai levar a figurinha rara não começando a achar que não é o chamador desconhecido porque o chamador desconhecido não faz nenhum barulho à noite será que realmente é oit a coisa? não, não, claro que não porque seria ele deixa eu guardar minhas coisas eu vou pra minha casa eu não vou mais ficar aqui na garagem agora não eu vou pra minha casa não tem ninguém nessa garagem eu já vou voltar pra minha casa tá de brincadeira alô? corre pra minha casa corre pra minha casa corre pra minha casa o chamador desconhecido não era o chamador desconhecido galera, se você gostou desse vídeo deixa muito like aqui embaixo se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e comente aqui embaixo será que é o Richard Roiza mesmo? será que é outro personagem? porque a guisada era muito parecida se você gostou deixa muito like se inscreva no canal se inscreva no canal e me siga no meu instagram é arroba felipe caliceoficial se você quiser a continuação desse vídeo é só comentar aqui embaixo também que eu vou deixar o coração no seu comentário tchau gente até o próximo vídeo